Você é May? Eu sou suspeita, né? Você está preocupada ou preocupado com relação ao Alvará? Eu fiz um vídeo até explicando as mudanças que aconteceram a partir do dia 1º de setembro do ano passado, 2020. Mas algumas pessoas estão cometendo alguns erros e não estão entendendo muito bem como é que funciona essa dinâmica. Não é oba-oba não, viu gente? Gente, fica comigo após a vinheta que eu vou explicar para que você não tenha o seu negócio fechado. Fica comigo! Houve a liberação do Alvará de funcionamento. Mas eu percebi aqui nos comentários que as pessoas estão achando assim, poxa, agora está mais fácil, está tranquilo, vou abrir o meu negócio. Então, se você atua em uma estrutura ou residencial ou você tem um ponto com até 930 metros quadrados, você se encaixa, no caso, nessa liberação do Alvará de funcionamento, sendo May e tendo até, gente, no máximo um funcionário. Não pode mais que isso, tá? É a regra do May. Agora o que eu estou percebendo é que as pessoas estão acreditando, e eu não sei se é o seu caso, já comenta aqui e me diz, que esse, poxa, ficou mais fácil, agora não precisa, não é bem assim. Antes, para você começar a funcionar como May, você tendo um estabelecimento, você teria que aguardar a liberação do Alvará de funcionamento. Agora não, você fez seu May, você já pode começar as suas atividades. Eu fiz um vídeo anterior, vou deixar até o card aqui, explicando para você, vou tirar aqui a sua dúvida com relação a esse assunto, para que você consiga empreender de forma mais tranquila. Mas antes disso, eu vou me apresentar, se você ainda não me conhece. Eu sou Flávia Paixão, esse nome não é artístico não, viu, gente? É mesmo aqui da profissional. E eu estou aqui para te ajudar a compreender melhor esse mundo empreendedor, como é que você pode melhorar a gestão do seu negócio. Então se inscreve aqui no meu canal, se você quer empreender com paixão. Primeira pergunta sobre o May. Flávia, e agora? O May está liberado? Eu não preciso mais do Alvará de funcionamento? Não é bem assim, não é que você não precise. Você vai ter o Alvará de funcionamento automático. Se você fez seu May a partir do dia 1º de setembro de 2020, no portal do May, automaticamente você tem o Alvará de funcionamento. Você deve ter preenchido que você afirma que está ciente de todas as necessidades, as normas com relação ao seu negócio. Essa informação tem lá no portal. Se você fez seu May antes do dia 1º de setembro de 2020, ok, automaticamente você já tem o Alvará de funcionamento. Mas não é esse oba-oba não, viu, gente? Eu já vou logo avisando aqui. Você precisa cumprir alguns procedimentos. A gente tem negócios, digamos assim, com baixa, média e alta complexidade. Digamos, baixa complexidade, se você é um designer que trabalha em casa, não tem um risco de acidente, é mínimo. Você também não vai estar ali interagindo diretamente com o cliente. Então, não tem normas direcionadas tão exigidas para o seu tipo de negócio. Agora, existem negócios de médio e de alto impacto. Médio impacto, se você tem um restaurante, se você tem um fabrica cosméticos, esse tipo de negócio é, na verdade, é exigida por algumas legislações, alguns órgãos, e aí você pode consultar lá no portal do May, algumas exigências. Você vai ter que rever todos esses checklists e enquadrar o seu negócio. Então, se você trabalha com alimentos, se você trabalha na área de... Você é uma May na área de construção civil, você precisa ter esse cuidado. Corre lá no portal do May agora. Agora não, termina o vídeo e pega o link aqui na descrição que eu vou deixar. Uma outra dúvida que me perguntaram foi com relação à fiscalização. Já vou logo te avisando. É um momento de autorresponsabilidade. O fiscal agora é você. Sim, você que eu estou falando aí. Sim, é você que está aí sentado assistindo esse vídeo. É, viu? Quando eu falo verifica o checklist, é porque você está fiscalizando, você está olhando se está tudo ok no seu negócio. Isso é, gente. O estabelecimento tem que ter no máximo 930 metros quadrados para se enquadrar nessa... na liberação do alvará de funcionamento. Mas você também pode ser fiscalizado por um órgão. E se eles verificarem que você não está atendendo os requisitos, o seu negócio pode ser fechado. Lembre-se o seguinte, no momento que você faz o seu MEI e que seu alvará é liberado automaticamente, você assinou um termo dizendo que está ciente de tudo que é exigido para o seu negócio. Então, se acontecer algum acidente ou alguma contaminação, você está dizendo, ó, eu sabia que isso poderia acontecer, mas não estou nem aí. Não fiz nada para mudar. Então, a sua responsabilidade agora é maior, viu? Senti até seu coração batendo forte aqui, eu estou ouvindo. Tenha calma, tenha calma. Respira fundo, relaxa, curte aqui esse vídeo, já faz um comentário, já divide comigo as suas angústias. Eu estou aqui para te ouvir. Te ouvir não, né? Para ler seus comentários, na verdade. Só quero te chamar a atenção no seguinte, vai lá no site, no portal do MEI, vou deixar o link aqui. Tenha cuidado, gente. Isso é uma observação importante. Existem vários sites falsos, fraude. Depois, não diga que eu não avisei. Vi muita gente aqui pagando para fazer MEI ou mudando, né? Pagando para mudar para ter o alvará. Com paixão, você fica esperto, você fica esperta e já economiza esse dinheiro. Não tem essa dor de cabeça, né? Então, já sabe, né? Empreende com paixão. Me segue lá nas redes sociais. Eu sou a Flávia Paixão Oficial. Não vá nas fraudes, não vá nos fakes. Então, compartilha comigo que eu olho tudo e respondo. Tchau!